E esses esqueletos são construídos indutivamente, começando com um esqueleto de dimensão zero, que é um conjunto discreto de pontos, e o que a gente obtém por Xn a partir do Xn-1, a partir de uma família de funções, que nós vamos definir, que são funções definidas na bola fechada de centro na origem π raio 1 no Rn, tomando valores em Xn-1, no esqueleto de dimensão Xn-1. E a gente tem um piso tomando valores em Xn, e de tal forma que essa aplicação fn-alfa restrito, para a bola aberta, isso aqui é um homeomorfismo. E a imagem dessa aplicação, nós estávamos denotando por Pn-alfa, isso aqui é chamado de uma célula de dimensão N. Se a gente considerar a restrição dessa função característica ao bordo de Bn, isso aqui, isso aqui leva o bordo de Bn, que é a esfera de dimensão de Bn-1, em Xn-1. E as condições, sobre essas funções características aqui, é que essas células são duas adjuntas, para as células abertas. se alfa é diferente de beta, as células são adjuntas, e o Xn é a união do esqueleto de dimensão N-1 com as células de dimensão N, quando a gente toma todas essas células. Ok? Quer dizer, então esse é um conjunto, um Cw complexo, né? E a definição, e a topologia, no caso que é n igual a infinito, né? é dado uma condição que um subconjunto de X é fechado, né? Se somente se a interseção dele com cada célula é fechado, né? Vn alfa com a menos 1 de F é fechado. Quer dizer, isso caracteriza a... Então a gente viu que as esferas são naturalmente Cw complexos, o espaço projetivo real também, e o espaço projetivo complexo são Cw complexos também. E a gente exibiu uma estrutura de Cw complexos em cada um deles. Quer dizer... Ok? Com a outra classe de... Especial de Cw complexos, que inclui todas as variedades, né? É a seguinte definição. Eu vou definir o que é uma estrutura simplicial... Simplicial... Num espaço topológico X. Então a estrutura simplicial é... É uma família, né? Isso é uma família de aplicações... PX, né? É... É... Que são... Homeomorfismo sobre sua imagem. Sobre sua imagem. Ok? O... Delta N aqui é o simplex padrão, né? É... 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 De dimensão N... Então nós vamos... Considerar uma coleção... De... De... Imagens homeomorfas de... De X... É... Com as seguintes... Propriedades... É... É... O... Bom... Primeiro, o X é a união desses caras todos, das imagens desses simplexos. Quando a gente varia o N e varia o alfa também, o N é a dimensão do simplex e o alfa é a quantidade, é um índice que caracteriza o simplex de dimensão N, o alfa pode ser infinito, etc. E a condição é, primeiro isso aqui, e a segunda condição é com respeito a quando duas imagens se intersectam. Então, se a gente pega a imagem do phi N alfa delta N, intersecta o phi N beta delta N, isso aqui é diferente de vazio, porque a gente quer que a gente olhe para phi N alfa, para menos um vezes, composto com phi beta M, para a imagem desse simplex aqui, que é o delta N, a gente quer que seja uma face de delta N. Isso, então, é uma face, que é uma face que nós vamos denotar por delta alfa beta de delta N. E, foi analogamente, né, por simetria, aí a gente tem que a outra, que phi M beta, com menos um, phi alfa N de delta N, que é uma face que nós vamos denotar por delta beta alfa de delta N. E, além disso, a gente quer que essa aplicação, que a aplicação é phi beta M a menos um, phi alfa N de delta N, que leva a face de delta N aqui, phi alfa beta, na face correspondente de coisa, isso aqui seja o homeomorfismo afim. Quer dizer, isso é uma aplicação que leva os vértices dessa face nos vértices da outra face e no interior da face ele é afim. Essa é uma aplicação afim. bom, é, bom, então, bom, aí no caso, também se a, se a família é finita, né, se essa, para uma, triangulação finita, não tem nada, nada mais a dizer, mas se for infinita, a gente acrescenta, a condição análoga aqui, que a gente tinha para, CW complexo, que é f de x é fechado, que somente se, a interseção com, com cada simplexo, não é, phi, palfa N, a menos 1 de f é fechado. Ou aberto, tanto faz, não é? Quer dizer, então a topologia é definida. Então, isso aqui é, é, para a estrutura simplicial, é um caso particular, nada, dessa estrutura, onde, bom, o simplexo fechado, delta N e a bola, é a mesma coisa, né, e nós estamos colando, né, o, para os bordos aí, pelo, então, nesse caso, o simplexo, o esqueleto de, de, dimensão N, é simplesmente a união, no, dos fi, alfa, J, de delta J, com, J menor, igual que N, né, isso aqui, então a estrutura, isso aqui, dá uma estrutura, de, CW complexo, em X, né, onde, as aplicações aqui, são exatamente, as funções características, são exatamente, essas funções, VN e alfa, que, no caso especial, aqui, são homeomorfismos, o caso, o caso geral, a gente vê aqui, ela é um homeomorfismo, apenas no interior, o bordo pode colapsar, pode, não, ok, nesse caso, de uma triangulação, de uma estrutura simplética, de uma estrutura simplicial, a própria função característica, já é um homeomorfismo, sobre, sua imagem, nós vamos discutir, em aulas futuras, pelo menos, dar uma indicação, da prova, de que, toda variedade, diferenciável, tem uma estrutura, simplicial, desde que a variedade, seja uma variedade, de classes, CR, com R, maior, ou igual que um, isso, nem sempre é verdade, para variedades topológicas, isso vale em dimensão, pequena, mas não em geral, mas, para variedades diferenciáveis, toda variedade, tem uma estrutura simplicial, como essa, Bom, então, antes de, 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 discutir a homologia, a gente precisa, de uma, propriedade, topológica, do CW complexo, que é a seguinte, proposição, se X, é um CW complexo, e K, um subconjunto de X, é compacto, então, K, intensa, intersecta, no máximo, o número finito de células, está certo, como eu disse, o, o, o CW complexo, o número de células, de, de uma dada dimensão, pode ser infinita, e, até mesmo, o número de, de esqueletos, né, a dimensão, dos esqueletos, pode ir para infinito, também, então, é, é algo, é, não finito, mas, qualquer subconjunto, compacto, mas, a topologia, né, peça a propriedade, fundamental, aqui, que define a topologia, implica, que se a gente pega, um conjunto compacto, esse conjunto, intersecta, apenas, um número finito, de células, ok, bom, a demonstração, desse, dessa proposição, que é uma proposição importante, aqui, sobre a topologia, do, do CW complexo, é, é, por absurdo, né, então, suponhamos, por absurdo, por absurdo, é, que, que, esse, é, um número finito, de, 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 de células, Pé e, é, Pé e alfa, tá, é, cada uma, dessas, células, contendo, um ponto de cá, ok, quer dizer, então, vamos supor, que exista uma infinidade, de células, é, onde, cada uma delas, contém um ponto de cá, e, vamos mostrar, que isso é um absurdo, ok, então, para isso, a gente observa, o seguinte, é, é, como, que, se a gente, define, o I, como, sendo, X, menos, a união, dos, X, J, para, para, para J, diferente, de I, ok, esse conjunto é aberto, né, isso aqui é aberto, porque é isso, porque a união, de, do X, J, para, para, J, diferente, de I, isso aqui é fechado, não é, isso é um conjunto fechado, porque a interseção desse conjunto, com cada, com cada célula, é um único ponto, tá, pela intersecta, cada, cada célula, isso aqui seria, X e alfa, né, bom, não esquecer o alfa aqui, né, para células aqui, tem, tem, tem dimensões variáveis, né, ok, Pois então, esse conjunto aqui, ele intersecta, cada, cada célula, no máximo, em um único ponto, portanto, é um conjunto fechado, em cada célula, portanto, ele é um conjunto fechado, portanto, complementar, dele é um conjunto aberto, ok, esse é um conjunto aberto, e, pela união, dos UIs, isso dá, todo o X, Então, a gente tem uma cobertura aberta, dá o K, né, isso, isso contém o K, tá, tá certo, porque cada UI, ele cobre, todo o K, né, exceto pelo ponto XI, né, mas se eu tomar a união deles todos, eu ter uma cobertura aberta de K, mas essa cobertura, ela não tem sub, mas não existe subcobertura finita, se eu tirar um desses UIs, eu deixo de cobrir um ponto, ok, e com isso, isso é uma contradição, logo, cada conjunto compacto, intersecte apenas um número finito, de pontos, em particular, se a gente olha a imagem de uma bola aqui, né, a imagem dessa bola, ela intersecta, dessa bola fechada, é um compacto, ela intersecta apenas um número finito de células, né, quer dizer, as células abertas, aí, são, são duas a duas de juntas, né, a gente tem essa propriedade, mas, o, a imagem da bola pode, do fecho, né, do, do bordo, pode intersectar várias células, mas, como a imagem do bordo é um compacto, ela intersecta apenas um número finito, de, de células em, pnxn-1, essa é uma propriedade, é, é, a outra propriedade, é, importante, aí, que, que vai nos permitir, para, usar aquele corolário, do teorema da incisão, que nós mostramos, é, bom, esse aqui eu não vou usar mais, é a seguinte, é, a seguinte propriedade topológica, também, que, é, proposição, dois, né, é, é, o esqueleto de dimensão n, menos um, né, é, é, bom, é um retrato por deformação, de uma vizinhança, dele, em, xn, pnxn, tá certo, nós, consideramos, o esqueleto de dimensão n, que contém o, o esqueleto de dimensão n, menos um, então, a gente tem um aberto em xn, aqui, né, e uma, e uma retração desse aberto em pnxn, menos um, que é uma tópica identidade, ok, que, bom, isso, para demonstração, para demonstração disso, permediata, porque a gente pode, definir explicitamente, o v, né, como sendo, xn menos um, né, união, né, para obter o xn aqui, eu, eu tenho que acrescentar o xn menos um, às células abertas, tá certo, então, eu vou tirar fora apenas o, o centro da célula, então, eu vou pegar, pn alfa, menos, digamos, vou chamar de, xn alfa, onde o xn alfa é o centro da célula, porque o xn alfa, digamos, xn alfa, é igual a, fn alfa de zero, certo, bom, isso é uma vizinhança, de, de, xn mais um, em xn, tá certo, agora, o que eu tenho que, que definir uma retração, né, de v, em xn menos um, que, seja homotópica a identidade, de v, bom, como é que a gente faz isso? bom, eu vou definir, com um ponto de, de v, o que que é? Um ponto de v, ele, bom, eu vou, começar definindo, p,r de x, de y, igual a y, se, y pertence a xn menos um, tá certo, que eu quero uma retração, caso contrário, esse ponto y, ele pertence a alguma célula aqui, né, então, se y, não está em xn menos um, ele está em, em uma célula, então, eu vou definir, então, eu defino r, né, da imagem, de x, né, ok, então, esse y, é a imagem de um x, mas, que não está em zero, né, é como sendo, phi n alfa, de x, sobre o módulo de x, quer dizer, eu projeto o x, radialmente na esfera, e tomo a imagem, ok? Então, isso é, isso é, uma retração, e é, previdente que é uma tópica identidade, está certo? Então, esse, esse par, xn, xn menos um, a gente pode, então, então, o corolário desse, o corolário disso é que, o, 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 xn, xn, xn menos um, é isomórfo, né, a, para hk, de, xn, módulo xn menos um, né, tilde, né, porque a gente teria que acrescentar um ponto também, né, e, portanto, a gente tem a, a gente sabe exatamente a homologia disso aqui, quanto é que, quanto é que dá essa homologia aí? Hein? Quer dizer, então, estamos pegando o xn e colapsando o esqueleto de dimensão n menos um, quer dizer, isso tudo se torna um ponto, tá? Ok? O que que dá isso aí? cada, o que sobra, são esferas, né, nós estamos colapsando as bolas todas no, no bordo, no único ponto, a gente tem um buquê de esferas, tá? Ok? então, isso aqui é igual a, 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 para z, né, é, 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 não, porque tem, tem um buquê de, de um certo número de, de, de esferas, então, isso aqui é o, o grupo livre, gerado, pelas, pelas células, né, de dimensão n, se k é igual a n, e, e p é zero, se k é diferente de n, tá? Certo? Quer dizer, isso a gente, a gente viu na, na aula passada, assim, tem um, um buquê de esferas, né, então, esse, o, o grupo de homologia, em dimensão, é, máxima, é exatamente o, a soma, né, a soma, como é que chama? A soma, a soma direta, né, dos grupos de cada esfera, de cada esfera, é o próprio anel, então, a gente tem o, então, o grupo gerado, pelas, ok, então, então, nós já estamos caminhando, para, para entender, as, a, a homologia, do CW complexo, a gente já tem a homologia, do par, aqui, que a gente conhece bem, agora, a gente tem as, para as sequências exatas, que a gente mostrou aí, então, agora, nós vamos usar as sequências exatas, para, é, para estudar, a homologia, do CW complexo, então, agora, nós vamos entrar, para, é, então, a próxima proposição, é, proposição 3, né, é, é, é o seguinte, novamente, X, é um CW complexo, complexo, então, nós temos, a, 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 para as seguintes informações, sobre a, sobre a homologia, é, primeiro, o, a homologia, de dimensão K, do esqueleto, de dimensão N, isso, é igual, igual, zero, se K, é maior que N, certo? Quer dizer, se K é maior que N, o, o, o esqueleto, de dimensão N, é, tem, a homologia é zero, né, para a parte B, é, nós vamos tomar agora, K menor que N, lá, depois nós vamos ter que estudar, é, então, e vamos considerar, com a inclusão, não é, de, de X, N em X, é inclusão, Então, a, então, a afirmação é, que a, a aplicação induzida, com a K de X, se K é menor que N, isso aí, é, é um isomorfismo, Está certo? Então, a, então, a homologia, é, para, para dimensões menores que K, aqui, a, a homologia de X, está inteiramente contida, no esqueleto, de dimensão N, para K menor que N, quer dizer, essas aplicações aqui, são, são todas isomorfismos, Ok? Está certo? Então, a homologia em dimensão, maior que N, do X, N, a gente, é, vai ser tudo zero, e, para K menor que N, a gente tem, isomorfismos, quer dizer, conhecer a homologia, de X, N, a gente conhece a homologia de X, Ok? Bom, então, então, vamos provar essa, peça, proposição, isso é, sequências exatas, né? Então, quer dizer, nós vamos usar, evidentemente, essa, essa sequência exata aqui, por que isso? Porque, você tem a sequência exata, né? vamos pegar a sequência exata de homologia, de um par, para a gente ter que HK mais 1, né? De X, N, X, N, menos 1, né? Para a gente ter a inclusão disso aqui, PK de X, N, de, 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 então, aqui HK mais 1, aqui a gente tem operador de bordo, né? Em X, N, menos 1, e aqui, para a gente ter a inclusão, PK de X, N, e aqui a gente tem, para a inclusão, PK de X, N, X, N, menos 1, Tá certo? Agora a hipótese que, que K, é, maior que N, né? Que é a hipótese aqui, né? É, isso aqui o que que é? Isso é um, é um buquê de, de esferas, de dimensão N, né? E aqui nós estamos com K maior que N, e, P nem aqui, né? Isso aqui é um, hipótese, de esferas, de dimensão N, a gente está com K maior que N, K mais 1 é maior que N, né? E, a hipótese, a hipótese, é não nula, apenas em dimensão N, esses caras são nulos, ok? Então, esses dois caras são nulos, com uma sequência P exata, a gente tem que isso aqui é um isomorfismo. então, então, a gente tem que HK de XN, é isomófo HK de XN menos 1, ok? Ora, mas, aí eu posso continuar a brincadeira, não é? Isso aqui é, é, é isomófo HK de XN menos 2, etc., até isomófo HK de X0, não é? Ok? Ora, mas como K é maior que N, isso aqui é zero, e, portanto, todos os grupos são zeros. Vocês veem que isso é uma proposição bastante simples, a prova, mas ela já vai, é, uma consequência, levando em, em consideração que toda variedade de dimensão N é um complexo celular, ela é triangulável, um complexo simplicial de dimensão N, a gente vê que as homologias de qualquer variedade em dimensão maior que N é tudo zero, não é? Isso é algo que a gente não conseguiria provar diretamente, de jeito nenhum, não tem porquê que as, as, homologias em dimensão maior de uma variedade se, se anular. Isso da definição não segue de jeito nenhum, isso é uma consequência dessa, dessa proposição. Então, a parte B, é, também a gente tem que usar uma sequência exata, que a gente quer olhar para a inclusão, então a gente pega a sequência exata, é, a seguinte sequência exata, nós vamos pegar, pegar K mais 1, não é? De XN mais 2, XN mais 1, não é? A gente, isso aqui, espera aí, como é que é? XN mais 1, XN, aí, o operador de bordo, pode pegar K de XN, isso aqui, tem inclusão em, é a mesma coisa, XN mais 1, aí, é a mesma sequência, né? Isso aqui tem uma inclusão, isso aqui tem uma inclusão, tem HK de XN, mais 1, XN, não é? Ok? E a hipótese nossa aqui, é que K, não é? K, é menor que N, não é? Ok? K é menor que N, isso aqui são esferas de dimensão N mais 1, isso aqui é zero, não é? E, K menor que N, K mais 1 é menor que N mais 1, não é? Portanto, isso aqui, também é igual a zero, não é? Ok? Eu penso porque, K mais 1, é menor que N mais 1, isso aqui é um buquê de esferas de dimensão N mais 1, ok? E, e, a única dimensão onde a homologia é não nula, tem dimensão N, ok? Pô, então, então a gente tem, novamente, que isso aqui é um isomorfismo, ok? Isso aqui é um isomorfismo, então a gente pode ir para frente, não é? Então a gente tem que, que H de XN, não é? É isomófo, a homologia é em dimensão K de XN mais 1, que é isomófo, a dimensão K de XN mais 2, que aí vai a vida inteira para HK de XN mais 1. Ok? Então todos esses grupos de homologia são isomófos. Bom, se esse CW complexo for finito, não é? Então isso acaba no N, e o esqueleto de dimensão N é o próprio X, e aí está provado, que esse cara é isomófo ao X. Ok? A aplicação de inclusão é um isomorfismo. Então a gente tem que considerar agora o caso, só falta provar o caso onde isso aí é infinito. Tá? Ok? Então a gente tem que provar, nesse caso, que estrela, a imagem de estrela, é é bi-jetivo e sobre-jetivo. Então vamos pegar um ciclo, uma classe de homologia, um ciclo que é pertencente a para HK de de XN. Ok? E vamos imaginar agora que que estrela de Z é igual a zero. A gente quer mostrar o quê? Que a classe de Z é zero também. Bora, mas isso aqui, né? P isso implica que que Z, né? P é o bordo de B. Tá certo? Onde o B o B é é uma uma cadeia, né? que pertence a SK de X. Tá certo? Por esse B, né? Esse B é um soma de de AI e Sigma I, né? P igual a 1 até K, né? Onde o Sigma I é o que que é? O Sigma I é um simplex de dimensão K. tomando valores em X. Ok? Por isso é um compacto, né? O ΔK é um compacto, a imagem do simplex é um compacto, né? Esse compacto intersecta apenas um número finito de 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 células. Ok? Ok? Portanto, a gente tem que B pertence a SK mais M se eu tomo M suficientemente grande o B pertence a SK mais PSK de X PN mais M. Ok? Então, essa cadeia, então, esse percebeu a cadeia nesse esqueleto, né? De dimensão N mais M e o Pio Z é o bordo de B. Ok? E o Z é o bordo de B. Ok? Então, isso mostra que a classe de Z é igual a zero em PEN XN mais M. Mas, acontece que isso aqui é PEN isomorfo a XN. Então, isso implica pelo isomorfismo que o Z é igual a zero PHK de XN. Ok? Então, isso mostra que estrela é PEN injetivo. A prova que estrela é sobrejetiva é análoga, né? Quer dizer, a gente pega um ciclo agora, agora a gente pega um ciclo em Z. É, um ciclo em HK de X. A gente quer provar que tem um ciclo que tem uma classe de homologia em HK de XN que vai nele. Mas, esse ciclo, novamente, pelo mesmo argumento, ele é uma combinação linear de simplex, então, de fato, esse Z é um ciclo, o bordo é zero, mas, de fato, ele pertence à cadeia de dimensão K de X N mais M para M é suficientemente grande. Ok? Portanto, a classe de Z é igual a pi estrela da classe de Z tilde pertencente a XN pelo isomorfismo aqui. Você tem um ciclo, tem um ciclo lá que vai nele. porque essa aplicação, a inclusão daqui para cá é sobre o objetivo. É um isomorfismo. Então, a gente tem que... Ok? Bom, então, agora nós vamos desenvolver, usando essas sequências exatas, um método de calcular a homologia de um CW complexo usando essa estrutura celular. Então, para isso, nós vamos mostrar que a homologia de um CW complexo é isomorfa a uma homologia de um outro complexo mais simples, que envolve só as... que envolve só as células, não é? Que é chamada a homologia celular. Para isso, vamos olhar duas sequências para construir esse complexo, não é? Nós vamos considerar as seguintes sequências exatas. então, a gente tem o HN mais 1 de XN mais 1 XN aqui a gente tem o operador de bordo, vou chamar de DN mais 1 que leva no HN de XN isso aqui isso aqui a gente vai no HN de XN mais 1 pela inclusão de XN e XN mais 1 agora isso aqui nós já vimos pela proposição anterior que isso aqui é isomorfo ao HN de X isso aqui novamente pela inclusão isso aqui vai de HN de XN mais 1 XN ok? isso aqui é zero porque é o HN de um buquê de esferas de dimensão N mais 1 ok? então a gente tem uma sequência exata aqui a gente tem outra sequência exata quando a gente aqui HN mais 1 então se a gente pegar o HN disso aqui de XN mais 1 XN bom agora isso aqui é zero porque é aquele último ali isso aqui é zero então a gente tem novamente a peraí aqui é HN tem algo errado aqui nas minhas notas aqui XN são Rádio 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 Como é que é isso aqui? Hn de xn mais 1, xn Entro-tenho Então, vamos lá. Como é que vai isso aqui? L, X, N, mais um. É algo errado aqui. Eu queria colocar aqui o Hn de Xn. Eu preciso de um zero aqui. Então, vou colocar aqui para Hn de Xn menos um. Então, isso aqui é zero. O que a gente provou aí. Quer dizer... Ok? Porque... N é maior que N menos um. Então, Hn de Xn menos um é igual a zero. A gente tem uma inclusão em Hn de Xn. Ok? Então, a gente tem aí... A gente continua a brincadeira aqui. Então, a gente tem o... Uma inclusão aqui. Hn de Xn menos um. Aí, a gente tem o operador de bordo. O operador de bordo, que eu quero chamar de delta N menos um aqui, que vai no Hn menos um de Xn menos um. Ok? Quer dizer, a gente começou aqui com esse cara que a gente tinha provado que é zero, porque o N é maior que N menos um. Então, a gente tem uma sequência exata. O ponto disso aqui é a inclusão de Xn menos um em Xn. Pisso aqui é outra inclusão, né? Do par Xn vazio em Xn e Xn menos um. E aqui o operador de bordo. Ok? É a mesma sequência exata de pares. Bom, então, usando essas duas sequências, a gente tem o seguinte diagrama. Aí, a gente tem o seguinte diagrama. A gente pode colocar aqui para Hn mais um de Xn mais um. Xn. Bom, esse cara a gente conhece, né? Porque eu vou definir o operador. Isso aqui é ser definido aqui, que vai do Hn de Xn a Xn menos um. Então, pensa se é o complexo de cadeia que eu quero definir. Isso aqui vai no... No... Por Dn. No Hn menos um. De Xn menos um. Xn menos dois e assim por diante. Eu quero definir um complexo dessa maneira. Como é que eu vou definir esse complexo? Eu vou definir usando o seguinte diagrama. Eu tenho essas sequências exatas, né? Então, esse complexo aqui. Esse cara aqui. Eu tenho o operador de bordo, né? Tn mais um. Ele leva... Então, Hn de Xn. Então, Hn de Xn. Ok? Esse Hn de Xn é a inclusão... Com Hn de Xn mais um. Isso aí a gente provou, né? Que isso aqui é... Que é simplesmente o Hn de X. Ok? E... Pi em seguida vai para zero. Ok? Tá certo? Então, eu tenho essa sequência exata aqui. E tem outra sequência exata que é essa aqui. Eu... Eu começo com zero. Eu tenho esse Hn de X aqui. Zero. Então, eu tenho o Jn, né? O Jn... E... Tem o Jn e aí eu tenho o Dn menos um. O Jn vem para cá. O Dn menos um vai... Vai dar o Hn menos um. De Xn menos um. E aqui a gente tem... Para inclusão... Que é o Jn menos um. Ok? Hein? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Então, esse Dn mais um é, por definição, essa composta aqui. E o Dn é, analogamente, essa composta aqui. Ok? Então... Dn mais um é igual a... Jn composto com operador Dn mais um. E o Dn é igual a quê? Dn é igual a... Jn menos um. Composto com... Dn menos um. Ok? Pessoal, por definição. Bom... Então, a gente quer mostrar que esses Dn... É um complexo, né? Então, eu tenho que calcular a composta de Dn com Dn mais um. Ora, isso aqui, o que que é? Pessoal, escrever, né? Isso aqui é Jn menos um. Dn menos um. Jn é... Como é que é? Jn menos um. Dn menos um. Dn mais um. Né? Jn... Jn menos um. Dn menos um. Então, como é que é? É Jn... Dn mais um. O outro é Jn menos um. Dn menos um. Então, Dn... Ah, não. Eu comecei errado aqui, ó. Então, primeiro a gente aplica Dn mais um. Jn bordo de Dn mais um. Agora, aplico esse aqui, que é Jn menos um, bordo de Dn menos um. Ok? Tá? Simplesmente escrever as duas, a composta. Agora, já nesse termo aqui do meio. Esse termo do meio é exatamente a composta desses caras aqui. Ora, mas essa sequência é exata. Então, a composta de dois elementos consecutivos de uma sequência exata é sempre nulo. Então, isso aqui é igual a zero. Portanto, essa composta aqui é igual a zero. Ok? Então, a gente tem um complexo de cadeia aqui embaixo. Esse é um complexo de cadeia, onde cada grupo aqui é um grupo livre, né? Um grupo livre gerado pelas células de dimensão N. Ok? Então, se a gente tem um complexo de cadeia, a gente pode definir a homologia desse complexo. Então, a homologia... Então, definição... Definição... Homologia de dimensão N de X. Homologia celular é a homologia desse complexo de cadeia. Essa revista aqui é o... Pegou o núcleo de Dn... Pegou o núcleo de Dn... Vamos para a imagem de Dn mais um. Ok? Então, a homologia desse complexo é definida como a homologia celular do CW complexo X. Ok? Então, a gente tem um outro grupo de homologia do complexo. Então, é claro que o que a gente quer provar agora é o teorema, né? O teorema... É... 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 Isomófo. Homologia... Simplicidade... Singular de X. É... Tá certo? Quer dizer... Então, a homologia é muito mais simples. Você se imagina o X como uma variedade. O X é uma variedade e a gente tem cada um desses grupos aqui gerado por um número finito de geradores, portanto, é um complexo muito mais simples. Quer dizer, cada um desses grupos aqui são gerados pelas células de dimensão correspondente. Se a gente tem uma variedade compacta, isso aí vai ser um número finito de células gerando cada um deles. Então, o grupo de cadeias é muito bem razoável. E o que a gente está provando é que a homologia correspondente é a homologia singular, que é um quociente cujo grupo de cadeias é imenso. Então, é uma simplificação substancial da teoria quando a gente promove esse teorema. Ok? Então, esse é o teorema que a gente quer provar agora. Bom, nós vamos deixar esse diagrama aqui que a gente vai precisar dele. Talvez essas sequências exatas também. Bom, então, novamente a prova, nós vamos usar essas sequências exatas aí. Nós vamos pegar essa sequência... Pegar essa sequência exata aqui. Vamos considerar que essa sequência exata... Então, essa sequência exata contém o Hn de x aqui. Está certo? Que é o que a gente quer calcular. Então, a gente tem que... Que a sequência exata... Então, a demonstração... A sequência exata... A sequência exata... Estrela, né? Implica... Que o Hn de x, que é o que a gente quer calcular... Isso aqui é igual... O Hn de xn... Dividido pela imagem... De dn mais 1. Esse... O Hn de x é... O Hn de x... Dividido pela imagem do dn mais 1. Está certo? Porque a sequência exata aqui. Porque o núcleo dessa aplicação... Exatamente a imagem disso. Então, se a gente passa o quociente pela imagem... Tem o isomorfismo. Ok? Agora, por outro lado... Temos... Dessa aplicação aqui... O Jn-1... Não... O Jn-1... É... Você tem o Jn, né? Então, analogamente... O Jn-1... Você tem... Um... Um zero aqui... Que é análogo a essa sequência exata aqui. Ok? É a mesma sequência exata... Você está transladando um N aqui, né? Porque isso aqui é... O Hn de xn... O Jn vem para cá... E aí você tem Hn-1... Peça a mesma sequência... Que vem até aqui... É essa que nós estamos colocando aqui. Para ela... Transladar no 1. Ok? Então, esse... Esse Jn-1... Ele é... Injetivo... Porque tem esse zero aqui. Então, a gente tem que... Jn-1... Injetivo, né? É... Então, a gente pode... Comparar agora... O núcleo dessa aplicação... Com o núcleo dessa. Ok? O que a gente pode dizer aqui? Que os núcleos são iguais. Porque esse aqui é injetivo. Quer dizer... Isso aqui só vai no zero... Se esse cara aqui for no zero. Porque o... Pensa que é injetivo. Ok? Então... Injetivo... Implica... Que o núcleo... De... 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 Ok? Então, a gente tem... Mas essa é a informação aqui. Por outro lado, a gente... É... Tem a outra sequência exata, né? É... O pedaço dessa sequência aqui. A gente... Tem... HN de XN... Vou... Vou reescrever a... A sequência aqui. HN de XN... Aí a gente tem a... JN... Aqui... E... De XN... De XN... XN-1... Inclusão, né? E... 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 Aí a gente tem o... 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 DN... Que vai... O... HN-1... De... XN-1... Pô... Essa sequência... Também é exata... Né? Então a gente tem que a imagem de JN... De JN... É igual ao núcleo... Desse operador... DN... Não? Não, pera aí. A imagem do JN... Pera aí... A imagem do JN... É igual ao núcleo... Hein? O núcleo é DN... É... No meio... Ah... Ah... Para que é DN-1, né? Hein? Não... 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 Não, para que é DN-1... Não... Para que a gente... Para que é DN... Ah, é... Esse aqui é DN, né? Porque aqui é... Para que é DN mais 1, né? Isso aqui é DN, tá? Então... Esse é DN... Não, tá certo... Quer dizer... A gente começou com a... Para que a gente tem DN mais 1... Então esse aqui é o... É o DN... É... Bom... Aqui não altera, né? DN mais 1... É... 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 Bom... Bom... Então... 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 O kernel de DN... Portanto... Isso aqui é igual ao kernel de... Desse DN aqui... Por outro lado... A gente tem... Novamente... Pela mesma razão que o JN-1 é injetivo... O JN é injetivo... E a gente tem que o JN, né? De... Da imagem... Como a sequência exata da imagem de DN mais 1... Isso é igual à imagem de DN mais 1, né? Porque o... Peça composta... Tem exatamente o DN mais 1... Então se eu... Se eu olha a imagem disso... Depois o JN... Eu tenho exatamente a imagem disso... Porque o JN... É... É... É injetivo... Né? Bom... Então agora... É... A gente tem a prova, né? Porque... O HN de XN... Né? Dividido pela... Pela imagem... De... DN mais 1... Né? A gente já tinha concluído que isso aqui é o... É o HN de X... Né? Por outro lado... Isso aqui é isomorfo, né? É... A imagem... De... JN... Dividido pela imagem de DN mais 1... Tá? Tá certo? Bora, mas a imagem de... De JN mais 1... É... A imagem de... De JN, né? É o quernio de... De DN... Então o quernio... De... De DN... Sobre a imagem... De... DN mais 1... Isso aqui é homologia... Isso aqui é... É a homologia celular... Em dimensão N de X... Ok? E aí... Bem completo o teorema... Certo? Ok? Então a gente tem... É... O zoomorfismo entre... Desses dois grupos de homologia... Bom, então... Então agora o que a gente... O que a gente vai ter que fazer... Bom, então agora a gente pode... Pode substituir a homologia... É... Pela homologia celular... E agora a gente tem que calcular... Essa homologia celular... Ok? Quer dizer... A gente tem que calcular a homologia... Dessa... Dessa... Então... O... O que a gente tem que explicitar aqui... Né? É... Qual é... Calcular esse operador... DN aqui... Como é que a gente calcula o operador DN? Olha... Esses grupos aqui... São grupos livres... Gerados pelas... Pelas células... Tá? Ok? São grupos livres... Porque isso aqui... Isso aqui... Isomófono... É um buquê de esferas... Então... Isso aí... É um grupo livre... Gerado pelas células... E tem esse aqui... Tá? Então o que a gente tem que... Que encontrar... É a imagem... É... Saber calcular a imagem... De cada gerador aqui... Que vai ser uma combinação linear... De geradores do outro lado... Então o que a gente tem que calcular... É... São os coeficientes aí... Ok? Então... Então a tarefa agora... É calcular... O... Os... Coeficientes aí... É... Quer dizer... Então a gente tem... Então... A gente tem que... Que Hn... De Xn... Xn-1... Né? Isso é... É gerado... Né? Né? É um grupo livre... O... Grupo livre... Gerado pelas... Pn-alfa... Né? 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 E... Analogamente o... 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 O Hn-1... Né? O Hn... O Hn-1... De Xn-1 e Xn-2, que é o grupo livre gerado N-1b, pelas células de dimensão. Porém, então a gente quer saber qual é a imagem do gerador aí, então o que a gente quer calcular é o seguinte coisa, a gente pega um gerador do primeiro grupo e a gente quer calcular o que acontece com a imagem desse cara aqui. Isso vai dar uma combinação linear de geradores do outro grupo. Então isso aqui a gente pode escrever soma em beta de D-alfa-beta de N-1beta, onde a soma é finita. Então o problema agora é calcular essa cara aqui. Em termos da estrutura do espaço, a estrutura do espaço inclui não só as parcelas, mas tem as aplicações que, as aplicações características. Ok? Bom, então na próxima aula, nós vamos ver o seguinte. que amanhã, nós vamos mostrar que esses inteiros de D-alfa-beta são os graus de uma determinada aplicação. Uma aplicação que está relacionada com o FI-alfa. Que aplicação seria essa? Bom, a gente olha para o FI-alfa-N do bordo de BN, o FI-alfa aqui é dessa cela, polhamos o bordo, polhamos a imagem dessa bordo, que é um subconjunto compacto de XN-1. Ok? Ok? Ora, essa imagem, a gente sabe que encontra apenas um número finito de células, porque é um compacto. Ok? Mas acontece que o espaço que a gente está considerando aqui é, novamente, um buquê de esferas. Isso aqui é a homologia de um buquê de esferas. Está certo? Ok? Então, a gente tem uma aplicação natural aí, que é o seguinte, de DBN. Primeiro, a gente vai em XN-1, por FI-alfa-N. Como é que a gente faz isso? Aqui, às vezes, a gente tem... Quer dizer, tem uma aplicação natural aqui, que vai em... Bom, o FI primeiro em XN-1, então, aí eu vou colapsar o XN-1, módulo... Módulo o quê? Módulo... Módulo... XN-1, menos E... P-beta... P-beta-1. Ok? O que que a gente está fazendo? A gente está pegando o esqueleto de dimensão N-1, tirando fora essa célula e colapsando o complementar todo no único ponto. Ok? Em particular, a única coisa que a gente não está colapsando é essa célula de dimensão N. Mas estamos colapsando o bordo dela num ponto. Então, esse objeto aqui, esse espaço aqui, esse espaço quociente é um SN-1, que é o bordo, essencialmente, o bordo de PN-1 beta. Ok? Ele está colapsando... Não, desculpa. Então, esse é N-1, que é N-1 beta dividido pelo bordo, né? Que está indo para o... Está colapsando a célula no... Ok? Ora, isso aqui é uma esfera também de dimensão N-1. Ok? Então, cada um dos betas para os quais essa aplicação aqui intersecta o beta, isso aqui vai me dar uma aplicação de uma esfera de dimensão N-1, de uma esfera de dimensão N-1. E aí nós vamos provar na próxima aula que esse D-alpha beta... Isso aqui eu vou chamar de Q-beta, essa aplicação quociente, né? Ok? Então, nós vamos provar que o D-alpha beta é igual ao grau topológico... De... Q-beta com alfa... Com alfa N... Ok? Então, a gente tem exatamente quais são esses enteios. A gente olha para aquelas células que intersectam a imagem do bordo dessa célula, e para cada um deles a gente olha para essa composta, a gente tem uma aplicação, e o grau topológico dessa aplicação nós vamos mostrar que é exatamente isso aqui. Ok? Então, essa é a fórmula que permite a gente calcular esse operador, né? E, consequentemente, o grupo de homologia. O caso especial onde essa decomposição é simplicial, por exemplo, aí os operadores, a aplicação no bordo, é sempre um homeomorfismo. E aí o grau vai ser um ou menos um só. Então, a gente vai simplesmente contar os simplexos. Com sinal aí para... Então, aí... No caso simplicial, esse grau é mais ou menos um. No caso geral, a gente tem que calcular qual é o grau dessa aplicação, o grau topológico. Então, é isso que nós vamos provar amanhã.